Câmeras de segurança esclareceram como foi aquele acidente que fechou ontem o Rodoanel Sul no sentido Viadutra, a gente mostrou aqui no SP2. Ontem a Vigor, que é dona de um dos caminhões envolvidos no acidente, disse que o caminhão-tanque derrapou e tombou na pista molhada. As imagens revelam que não foi bem isso que aconteceu. As câmeras do caminhão-tanque gravaram tudo. Repare à direita do vídeo. O caminhão pequeno da Vigor surge na faixa lateral em altíssima velocidade e, de repente, muda bruscamente de pista. A batida foi inevitável. Em fração de segundos, o caminhão, que tinha dois tanques cheios de álcool, capotou e fechou o Rodoanel por mais de oito horas. Nesta outra imagem de dentro da cabine, dá para ver o impacto do acidente. A cena reforça a importância do cinto de segurança para salvar vidas. Mesmo, contudo, voando pelos ares, o motorista sofreu apenas algumas escoriações.